Olá, eu sou Rosana Rossi, sou professora e orientadora de iniciação científica da aluna Ingrid Ivo, lá do curso de nutrição da unidade São Bernardo do Campo, aqui da São Judas. Ingrid, conta pra gente o que nos motivou a começar esse projeto. Bom, a população brasileira tem um alto consumo de ultraprocessados na alimentação e esse elevado consumo traz diversos efeitos à saúde, como obesidade, câncer, diabetes, dentre outras doenças crônicas. Ótimo! E em cima disso, qual foi o nosso objetivo, qual foi a nossa proposta aqui na iniciação? Bom, eu quero mostrar pra você que é possível, com uma preparação caseira, você ter menor custo, ser mais saborosa, melhor qualidade de vida e valor nutricional. Vamos comparar então, essa primeira produção aqui. Que produto é esse? Bom, essa é uma preparação caseira de um nuggets de frango. Quantos ingredientes tem aqui? Apenas cinco ingredientes. Ótimo! E essa aqui, vamos mostrar. Esse é um nutra processado, aquele de caixinha. E quantos ingredientes foram utilizados aqui na indústria? 21 ingredientes. Uma diferença enorme, gente, pro mesmo produto. Aqui são cinco ingredientes in natura, minimamente processados, né? Não, no caso todos in natura, quase. E aqui, nem sempre, alimentos in natura. Ótimo! Mas para aí, a diferença? Não, tem muita coisa que faz a diferença nesse preparo. O preço? O preço. Pra fazer essa porção de nuggets caseira, você gasta apenas R$ 5,23. Com preço de mercado, né? Com preço de mercado. E essa, quanto que a gente gasta lá no mercado? R$ 9,00. Pra você consumir ultra processados. Então, quebra um pouquinho o paradigma de que o ultra processado é mais barato. Então, nem sempre é mais barato. A gente conseguiu provar isso em várias preparações. E temos aqui também, um infográfico pra mostrar a comparação em gordura, sal e energia, né? Vamos mostrar? Então, em energia, eu tô aqui no ultra processado. Dando uma olhada. Essa é a proporção de energia entre o ultra processado e o in natura, ali a preparação culinária. Então, dá pra perceber que é mais do... Três vezes mais, praticamente. Pra gordura, o ultra processado, ele tem muita gordura, né, gente? Então... Gordura trans, gordura saturada. Vamos colocar aqui, ó. Nessa proporção, a diferença. E a terceira, que muito nos preocupa, o que é, gente? Sal. Muitos hipertensos no Brasil. Ó, quase não dá pra ver no in natura. Mas aqui eu vou pôr de lado, ó. A diferença, ela é muito importante. E essas informações podem ser observadas pela população. Onde estão os resultados aí? Ó, tá acessível? Não. Infelizmente, não tá acessível. Todos esses ingredientes, todos esses compostos químicos que vão nos ultra processados, eles são mascarados. Porque o intuito do ultra processado é ser interpalatável, é ser vendível, é ter o marketing em cima dele. Mas esquecem dos benefícios da saúde. Os nossos resultados estão na página do Instagram. Como que vocês podem acessar? Vocês podem nos achar aqui, no Fuja do Ultra. Lá no Instagram tem várias receitas, opções de preparações caseiras pra você fugir dos ultra processados. Bom, então, esse é o nosso resultado parcial. Estamos terminando ainda até o próximo mês. E é um projeto que não deve parar, né, Ingrid? A gente já mordeu a pesquisa aqui da Ingrid e ela continua cuidando. Visitem a nossa página lá no Instagram e vamos melhorar a alimentação porque nós conseguimos mostrar isso. Arroba Fuja do Ultra, não esquece. Obrigada. Obrigada.